Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Clubinho! Hoje a história vai ser sobre a Sissi, uma arco-íris que quando começava a se divertir, não queria mais ir embora, mas que quase desapareceu por fazer uma escolha errada. Hum, que escolha será que foi essa? Bom, só tem um jeito de saber. Então prepare a imaginação e preste bastante atenção, que a nossa história já vai começar! Sissi, a arco-íris que nunca queria ir embora Sissi era uma linda arco-íris que nunca queria ir embora. Sempre que ela chegava em um lugar novo para mostrar as suas cores, ficava encantada com a paisagem. Sua vontade de conhecer e aproveitar aquele momento era tanta que ela não queria ir embora de jeito nenhum. Sua mãe, com muita paciência, sempre preparava Sissi para a partida, avisando quando estava perto da hora de ir embora. Afinal, um arco-íris não pode ficar tanto tempo no mesmo lugar, né? Ah, mas mãe, aqui é tão legal! Respondia Sissi, chateada por ter que voltar. E bem na hora de ir embora, sua mãe sempre chegava repetindo os mesmos versinhos. Vamos embora, meu amor, que hoje a nossa tarefa por aqui já acabou. Agora precisamos descansar, para que amanhã, outro lugar, a gente consiga iluminar. Então, a mãe de Sissi pegava em sua mãozinha colorida e a levava para a terra do arco-íris, onde elas podiam descansar e recarregar as suas cores, para poder iluminar mais ainda outros lugares no dia seguinte. Um belo dia, Sissi foi iluminar um lugar tão lindo, mas tão lindo, que nem parecia ser de verdade. Lá, existiam muitos passarinhos, as árvores eram gigantescas, tinha uma cachoeira muito bonita, e em volta dela, um jardim com flores de todas as cores. Sissi nunca tinha visto um lugar tão bonito em toda sua vida de arco-íris. Ela passou o dia todo iluminando e tentando conhecer cada pedacinho daquele lugar mágico. O tempo passou rápido e, quando menos esperava, sua mãe chegou avisando que em breve iriam embora. Mas, depois que ela se afastou, Sissi teve uma ideia. Já sei! Quando a mamãe chegar, eu vou me esconder na gruta que tem atrás dessa cachoeira. Assim, ela não vai me achar e eu não vou precisar ir embora daqui. Então, quando começou a ouvir de longe os versinhos de sua mãe, Sissi correu para se esconder atrás da cachoeira e ficou ali quietinha esperando. Sua mãe, como sempre, chegou repetindo os seus versinhos. Vamos embora, meu amor, que hoje a nossa tarefa por aqui já acabou. Agora, precisamos descansar para que amanhã, outro lugar, a gente consiga iluminar. Mas, ela não conseguia encontrar Sissi, que a olhava pelo cantinho da cachoeira de longe. Só esperando que ela fosse embora para poder voltar a brincar. A mãe de Sissi a procurou, procurou e procurou por muito tempo, até que outros arco-íris chegaram. Ela explicou que não sabia onde sua filha estava e que estava ficando muito aflita. Seu medo de nunca mais ver a filha era tanto que ela não queria ir embora também. Os outros arco-íris ficaram preocupados e começaram a ajudar a mãe de Sissi, só que o tempo foi passando e chegou um momento que eles precisavam de verdade ir embora. Sem saber que de fato tinha acontecido, resolveram levar junto de si a mãe de Sissi, que não aceitava de jeito nenhum deixar sua filha para trás. Porém, os arco-íris disseram que se ela não fosse embora com eles naquele instante, ela acabaria desaparecendo e nunca mais teria chance de ver sua filha novamente. Chorando, a mãe de Sissi foi levada de volta para a terra do arco-íris. Assim que todos foram embora, Sissi saiu da grota e começou a pular de alegria. Ela ficou muito feliz de saber que ficaria naquele lugar lindo por mais tempo do que o de costume. Tudo ali parecia tão mágico. Durante o resto do dia, ela se banhou na cachoeira, passeou entre as folhas das árvores e brincou de escorregador com vários animais que moravam por ali. Até que o sol começou a se pôr. Sissi nunca tinha visto o pôr do sol. Na terra do arco-íris, não há noite. Eles passam a vida inteira em um dia sem fim. Só assim os arco-íris conseguem recarregar suas energias para poder vir para o planeta terra trazendo todas as suas cores para iluminar tudo e deixar mais bonito. Sissi se encantou com o pôr do sol. Mas assim que começou a escurecer, suas cores foram ficando fraquinhas, fraquinhas. Até Sissi quase desaparecer. Durante a noite, todos os animais que estavam brincando com ela foram dormir. A floresta começou a fazer alguns barulhos que deixavam Sissi com medo e os animais que passavam o dia dormindo e agora estavam acordados não eram muito amigáveis. Sissi foi ficando cada vez mais fraquinha e com mais medo. Chorando, ela percebeu que não conseguia descansar, já que não havia nenhum tipo de luz para iluminá-la e recarregar suas cores. E aí, Psyu, arco-íris, o que você está fazendo aqui essa hora? Perguntou a cigarra que estava em cima de uma árvore. Eu queria ficar mais um pouquinho aqui, aí eu me escondi da minha mamãe para não ir embora. Só que começou a escurecer e eu não sei voltar para casa. E agora, o que você vai fazer? Eu nunca vi um arco-íris à noite. Você não precisa de luz para aparecer? Sim, precisamos. Na terra do arco-íris, nós somos iluminados o tempo todo. É assim que recarregamos a nossa energia para iluminar tantos lugares aqui na terra. E agora, eu não sei o que fazer. Respondeu Cici fraquinha e choramingando. Já sei! Tive uma ideia para te ajudar. Me espere aqui. Disse a cigarra que voou para longe. Cici já estava quase desaparecendo quando a cigarra voltou com milhares e milhões de vagalumes que acendiam e apagavam o tempo inteiro. A cigarra juntou todos eles em uma das paredes da gruta que tinha atrás da cachoeira em formato de sol e chamou Cici para ficar ali. Apesar de não ser a mesma coisa, a luz dos vagalumes conseguiu carregar um pouquinho as cores de Cici, fazendo com que ela não sumisse por completo durante a noite. Assim que começou a clarear de novo, Cici agradeceu muito todos os vagalumes que cuidaram dela durante a noite e foi lá para fora, onde conseguiria captar a luz do sol para brilhar mais e mais. Assim que ela saiu de trás da cachoeira, viu sua mamãe a procurando desesperada, perguntando para as árvores e para os animais se tinham visto sua querida filha. Mamãe! Estou aqui! A mãe de Cici correu até ela e abraçou com muita força. Meu amor, eu fiquei tão preocupada com você. Achei que tivesse sumido para sempre. Eu... Desculpa, mamãe. Eu fiz uma coisa muito errada ontem. E quase sumi e te fiz sumir também por causa disso. Me perdoa? A mãe de Cici aceitou as desculpas, mas pediu para que a filha nunca mais fizesse isso novamente. Cici, que agora sabia o quão perigoso era não ir embora com sua mamãe, prometeu. E depois desse dia, sempre que sua mãe a chamava para ir embora, Cici repetia os versinhos com ela. Vamos embora, meu amor, que hoje a nossa tarefa aqui já acabou. Já acabou. Agora precisamos descansar, para que amanhã, outro lugar, a gente consiga iluminar. Pirilhimpimpim, essa história chegou ao fim. E aí, você gostou da nossa história de hoje? Essa história da Cici foi escrita e narrada por mim, Nini Gillen. Por acaso, você tem algum amiguinho ou amiguinha que gosta de se esconder na hora de ir embora, igual a Cici fez? Então já clica no botãozinho ali embaixo e compartilha com ele. Afinal de contas, pode ser que eles não saibam que seus pais ficam preocupados quando eles fazem isso, não é mesmo? Para mostrar o seu desenho da Cici, da mamãe da Cici e desse lugar lindo onde ela estava, ou falar o que achou dessa história, é só entrar no Instagram, arroba nini.guillen e me enviar tudo por lá, tá bom? Agora vamos para o nosso querido dicionário de palavras novas. Versinhos. Cada linha de um poema é um verso. Quando falamos que a mãe de Cici repetia os mesmos versinhos, quer dizer que ela repetia as mesmas linhas de um poema. Seguinte. É o que vem logo depois. O dia seguinte, então, é o próximo dia. O dia de amanhã. Gruta. Gruta é uma caverna. Então, a gruta atrás da cachoeira era uma caverna que tinha atrás da cachoeira. Aflita. Uma pessoa aflita é uma pessoa que está agoniada, angustiada, preocupada. Quando a mãe de Cici estava aflita, é como se ela estivesse sentindo uma mistura de preocupação com agonia. Gostou de aprender essas palavrinhas novas? Agora que você já sabe o significado delas, que tal ouvir a história de novo? Melhor ainda! E se você usasse todas essas palavras durante o seu dia? Tenho certeza que assim você vai decorá-las rapidinho. Tem mais alguma palavra que você não conhecia nessa história? Se tiver, é só me mandar lá pelo Instagram, arroba nini.guilen, que eu te explico direitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijinhos, e tchau! 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 Tchau!